Top 5 jogos macabros Em primeiro lugar, Phasmophobia, aquele jogo multiplayer que você se junta com os amigos pra descobrir quem é o fantasma Vai tomar muito susto Em segundo lugar, Outlast, um jogo tão macabro que eu não consegui terminar porque eu não tive estômago Inclusive agora tem o Outlast Trills, que dá pra jogar multiplayer É, tomar susto junto Eu vou ter coragem, vai ter coragem de jogar multiplayer? Bora jogar Em quarto lugar, essa é pra quem lembra, Suede, aquela macabrice pra você brincar com seus amigos Esse eu não conhecia, será que eu faço live dele? Quem serão os corajosos que vão participar? Em último lugar, acredita, o mais macabro e assustador Minecraft Minecraft? Minecraft, é, quando você tá na caverna sozinha, aparece um corpo Ah, Herobrine, essa parada, é, não, não jogo não porque eu tenho medo Qual o seu jogo mais assustador? Diz aí